Como foi entrar ao jornalismo vindo de uma carreira de atriz e modelo? Para mim, o jornalismo é que eu fui muito bem recebida, quero deixar isso bem claro, fui super bem recebida pelos meus colegas e tal. Mas eu não sou, de fato, a jornalista padrão. Eu fui bastante repórter, fiz muitas matérias, continuo fazendo, mas o meu negócio sempre foi bancada. Sempre foi a apresentação. Talvez muito por conta da minha história como atriz, porque eu trouxe para a apresentação essa relação do olho no olho, da empatia e de um pouco de sentir a informação, sentir o que conta. Mas aí você toca um assunto, porque jornalista não sente. Hoje sente, hoje se permite sentir. Você foi a primeira que sentiu. A primeira pessoa que sentiu o jornalismo foi você. Eu não sei se eu fui a primeira, mas, assim, de fato, a apresentação antes era mais engessada, era mais dura, porque você precisava ter um distanciamento crítico em relação à notícia. Não podia se envolver, né? Não podia se envolver, você tinha que ser imparcial, você tinha que estar acima do bem e do mal e tal. Agora, eu acho que, de alguma forma, eu talvez tenha levado esse meu jeito de ser. E aí as pessoas foram, não por minha causa, óbvio que não, mas todo mundo foi se transformando. Na década, começo dos anos 2000, tudo foi ficando diferente. Tudo. Tudo. Pela tua calça e a de muitas outras pessoas, de repente, se entendeu que as pessoas queriam chegar perto daqueles que estavam na tela. Mas eu acho que aí veio a internet também. Exato. Que foi fim dos anos 90. E aí eu fiquei pensando, não, na humanização de quem apresenta, na humanização da TV, e no humor também. O humor de, de repente, você envolver o público, de você ser alguém igual ao outro. E pra isso, eu acho que a internet foi fundamental com uma nova geração de humoristas ali em 2005, que foi junto com o YouTube, porque stand-up sempre... O Jô Soares fazia stand-up, o Zé Vasconcelos fazia stand-up, o Chico Alísio. Mas era sempre piada. Essa geração que veio ali no stand-up, ela vem com piadas autorais. Essa piada é minha. Eu escrevi essa piada. Significa que eu estou falando de mim, das minhas vivências, da minha opinião, do que eu acho, do que eu acredito, sou eu falando. E você acha. Não tem essa... você não acha nada. E você acha. E aí eu acho que conecta mais com o público. Eu acho que é isso. O público tava... não sabia, mas tava cansado de ver um pouco coisa já meio pré-fabricada. Tirar sarro de determinada situação, tirar sarro de determinada galera, de determinada turma. Humor é uma coisa muito pessoal, é que nem comida. Você pode fazer uma comida deliciosa, mas o outro não gosta de coentro, não gosta de pimenta. Então, nem tudo é pra todos. Perfeito. Eu acho que é uma comida de pimenta. E uma comida de pimenta.